Salve galera nação dois tempos galera Tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui só pra tá mostrando meus projetos pra vocês Faz dica que eu não posto vídeo aqui no canal pra tá mostrando meus projetos No outro vídeo eu comentei que tinha alguns projetos além da mobiliatinha Então tá mostrando pra vocês, tá bom? Vamos lá então? Galera, essa daqui é minha Blazer V6 World Tech Essa daqui muita gente vai me criticar porque eu tô montando um kit baseado no kit DelBlock nela, tá bom? Ela é uma V6 câmbio manual, executivo em 97 Tá bom? Tô montando um kit nela Ela é na verdade um kit carburado, eliminei a injeção dela inteira Tô montando um kit carburado nela Só que no padrão é DelBlock americano Troquei comando, comando eu comprei na Ebay, um comando diferente Distributor dela eliminei, que eu tive que eliminar a injeção dela Eliminei o distribuidor, tô montando um distribuidor rei americano Também comprei na Ebay, saiu 254 dólares Minto, 178 dólares mano, saiu O distribuidor rei Carburador, tô usando o carburador DFV446 do V8 Muita gente monta, tipo, monta não, é da pita né O carburador do Fusca aqui, mas nem elimina a injeção Acaba trabalhando com a injeção original e o carburador alimentando Muita gente vai me criticar por ela Isso aqui desempenha, eu garanto, mudou galera Se acelera, ela responde na hora Ficou um pouquinho mais ligeira que a original pra acelerar Beleza? Ela tinha dado um problema na injeção anterior dela E eu resolvi eliminar a injeção original e montar esse kit Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários galera Tem a minha mobiletinha aqui Que é a mais novinha da casa Que é o Cuscamentin Drag Pipe, Kit 75 Vou tá colocando, vou tá colocando no caso o carburador da RD Micune 24mm Tava até acabando de ajeitar ele hoje Tô montando aos poucos galera Esse daqui é o meu projetinho que eu tinha falado pra vocês Ó o carburadorzinho que eu tô montando na Blaze Esse daqui ó DV446 BGS do V8 Ó, perto da minha mão o tamanhinho É grande né galera Então eu tô montando coletor Tudo dela a partir do zero O coletor dela eu fiz do zero Tirei, tirei as medidas do edelblock original Tô fazendo o padrão do edelblock Só que eu mesmo que fiz Eu tenho a forja, tudo Catei, fiz as formas E ficou zero galera Ficou top, top, top Encaixou certinho Não tem vazamento de ar, nada É... O carburador dela encaixou certinho Funcionou lisinha Com o distribuidor rei Que eu falei pra vocês que eu tinha comprado É... Vai tá o link dele na descrição aqui também Quem quiser comprar vai tá adaptando O distribuidor rei Ele é montado nos Estados Unidos Muito em kit marítimo Kit marítimo O povo costuma adaptar o kit edelblock Ao kit carburado Com esse distribuidor rei E esses são meus projetinhos galera Igual eu falei pra vocês Eu tenho... Tô montando minha oficina aqui também Eu já tenho os pilar montado Quem me conhece sabe que eu mexo com motores Desde os 12, 13 anos Principalmente motor dois tempos Toda vida eu tive motor dois tempos galera Motor dois tempos De carro eu sempre tive Sempre... A maioria dos carros que eu tive Sempre foi seis cilindros e oito cilindros Tive Opala Ômega seis cilindros Já tive um Landau também Oito cilindros Então é isso galera Tem meu Vectra também Que tô montando aos poucos também Que é um Vectra 94 GLS 2.0 Que é um Vectra europeuzinho redondinho E você também que curte evento automotivo Aquele carro baixo galera Se inscreve no outro canal meu Canal Zanfavox Tá bom? Vai tá o link aqui na descrição Já deixa aquele comentário lá Deixa aquele super like Se inscreve Compartilha com os amigos Nesse daqui Mesma coisa também galera Se tiver qualquer dúvida Sobre a Blazer Sobre a Mobilete Sobre o Vectra Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar mostrando pra vocês Tá bom? É nóis Tamo junto galera Logo logo tem mais vídeo aqui Quem sabe já dá bichona funcionando É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau